Bom dia, bom dia pessoal! Sextou! Hoje é sexta-feira, 21 de dezembro. O verão também começa daqui a pouquinho. Todo mundo animado nessa sexta-feira, porque sextou. E é claro, dia de sexta-feira, o programa Bem Assim fica muito mais recheado de coisa boa pra você. O que a gente vai ter hoje? Você que tá aí em casa, já começou a pensar, olha, eu tenho o look perfeito, mas ainda não tenho o acessório, não sei o que é que eu vou usar. Tá? Não se preocupa com isso, que a gente vai te dar todas as dicas de quais são as tendências para o ano que vem e o que você deve usar nesse fim de ano, tá? E é claro também que a gente vai ter ele maravilhoso, Breno, aqui no nosso estúdio pra passar pra gente a agenda cultural. E você aí, não sabe o que fazer pra ceia? Não vai ter tempo? Não tem problema algum? A gente mostra pra você também uma matéria que diz como que você pode encomendar a ceia de Natal. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. É isso aí, gente. Pra você que tá acompanhando a nossa programação, mas que precisa resolver alguma coisa, não tem problema algum, Então, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder acompanhar a gente de qualquer lugar em que você esteja na palma da sua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá, é o www.gazetaweb.com E você vai poder ver toda a nossa programação ao vivo, além, é claro, de ficar muito bem informado em tudo que tá acontecendo aqui em Alagoas e no mundo. A gente também está presente nas redes sociais, tá? Então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, no Twitter e acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever todos os nossos programas, as nossas entrevistas, as nossas matérias especiais. Fica por dentro aqui da TV Mar, que tá muito fácil pra você tá acompanhando a gente. Agora, olha só, é claro que hoje já iniciou, tá todo mundo naquela correria, já é praticamente, já é Natal, né? E aí tá todo mundo se perguntando, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou usar agora pra combinar com aquela minha roupinha, aquele look que eu já deixei separado lá? Não tem problema algum, porque eu tô aqui na companhia da maravilhosa Sil, e ela sabe tudo. Ela, inclusive, veio com uns termos que eu nem sabia que existiam. É, vamos conversar um pouquinho agora sobre todas as tendências pro verão, porque hoje já tá explodindo tudo. E a partir das sete horas da noite, né, das dezenove, o verão chegou, não tem mais desculpa. É verdade, a partir das dezenove e vinte e duas, o verão tá com tudo aqui, então não dá pra perder. E a tendência, pelo que eu tô vendo aqui, não é, Sil? É muito neon, a gente aposta também em dourado. Muito colorido, exatamente. Então, esse verão veio, explodiu neon, né? A gente tá vendo todos os looks, roupa, tanto mais esportivo pro dia a dia, como as roupas de festa mesmo. Muita gente escolhendo, inclusive, pra o Réveillon. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que tem um pouco de resistência ainda a usar uma peça tão marcante, né? É verdade. Eu vim aqui mostrando já no meu look algumas tendências, né? Ela colocou nela todas as tendências pra esse verão, pro fim de ano, ficou perfeito. Pois é, a gente tá vendo aqui, eu tô com neon, o animal print, que é a estampa da estação. Mas pra mostrar exatamente que a gente pode brincar com os acessórios, mesmo tendo uma roupa mais marcante, um look mais marcante. Pra quem tem ainda uma dificuldade de usar uma roupa tão, assim, digamos, extravagante, né? A gente tem a opção dos acessórios. Então, o mix de acessórios super coloridos já vai dar toda a tendência do verão. E fica bonito do mesmo jeito. Você pode colocar uma roupa mais neutra. Pra quem, por exemplo, gosta de virar o ano de repente ainda de branco, põe o branco, coloca uns acessórios neons, fica perfeito. Perfeito. Inclusive, pra quem quer quebrar o branco, né? No réveillon, mas ainda não quer usar, assim, uma cor tão chamativa como o neon, pode usar também as pedrarias, as pedras naturais. Principalmente o turquês e o coral, que são também uma tendência, assim, marcante pra gente nessa temporada. Quando a gente mistura essas pedras naturais com o dourado, então, fica super elegante, super chique. O dourado vem com tudo também. Vem com tudo. O prata nunca cai no verão, principalmente as festas de final de ano, réveillon, Natal, porque o brilho, né? A gente gosta muito. Mas o dourado realmente veio com toda a força nesse verão agora e deixa um ar mais requintado, né? O look fica mais elegante. Pois é, e você tava me explicando que a gente acaba importando muito as tendências que vêm de fora, né? Principalmente que vêm lá da Europa. Isso. E foi isso mesmo que aconteceu? O neon veio exatamente por conta dessa tendência que já estava começando a aparecer com força lá? Com certeza. Desde julho, né? O verão europeu, Ibiza, que todas as celebridades, os blogueiros mais famosos, já vêm mostrando isso pra gente. Não só o neon, como também os elementos marinhos. Então, coisas que são muito familiares pra nós, eles descobriram agora, que são os búzios, as conchas. E isso veio pra gente também com um toque de mais glamour. Então, já vem mais metalizado. Exatamente. Inclusive, tem uma choca aqui, gente, com, como ela bem disse, os elementos marinhos, os búzios, só que em dourado. Isso. Esse banho dourado, esse toque dourado, dá um refinamento à peça e o look fica mais glamourizado, né? E aí a gente tem também essa pedra aqui, olha que lindo. Dá pra mostrar aí, Josiel, não, desculpa, Márcio. Dá pra mostrar bem aí essa... Exatamente. E essa pedra marinha é uma pedra, inclusive, que é natural. Isso, natural. A gente só tem que ter cuidado, assim, pra obter peças que tenham uma origem de cultivo, né? Pra gente também não ter essa preocupação ecológica. Então, a gente procura áreas de cultivo, onde a gente recolhe as conchas, os búzios e consegue trazer isso pra os nossos looks de maneira fashion, mas também sem ter um impacto negativo. E olha só, que interessante é ver como que você casou a pedra natural exatamente com o dourado, tá vendo só? E aí já combinou ele com essa chocke de búzios e fica, como você bem disse, bastante glamouroso, bastante elegante. Perfeito pra o réveillon e pras peças pré-réveillon, né? Exato. Já que Márcio hoje é uma referência, né, nesse final de ano. Eu queria tirar uma dúvida. A gente percebe também que cada vez mais as pessoas fazem verdadeiros looks maravilhosos pra irem à praia também. Sim, com certeza. Dá pra ir à praia com um acessório assim? Com certeza. O ideal é que a gente procure ou as peças metalizadas que tenham um banho especial, né, porque aí não vai degradar essa peça. Pra não oxidar, né? Isso, pra não oxidar. Ou as peças em cristal, em plástico mesmo, né? Essa peça mais via via não tem problema. Eu acho que dá até pra aproveitar essa moda agora neon, que as coisas neon, eles vêm mais assim mesmo em plástico, numa coisa que realmente dá pra levar pra praia, né? É, esse aqui eu deixei ele soltinho já pra mostrar pra vocês. É um brinco. Lindo esse brinquinho. Que ele é todo em plástico e pode tomar banho com ele, dá todo um efeito, não tem problema nenhum. Ele não vai oxidar, nem vai dar alergia. Exato. Então, a gente vai adaptando as nossas necessidades, fashions, às situações também do dia a dia. Com certeza. Então, pode usar na praia, sem problema, só procurar peças que tenham um banho especial ou que sejam nesses materiais de pedraria ou de plástico, pra não oxidar. Agora, Sil, uma coisa que vem me chamando a atenção são pras chokers. Parece que elas vieram com tudo já faz um tempinho e não foram embora mais. Pois é, já tem, acho que é o terceiro verão já que a gente tem assim a choker como carro-chefe da produção. A gente coloca uma choker e depois vai montando tudo em cima dela. E as sobreposições, como eu vim aqui pra mostrar pra vocês, né? Eu tô com gravatinha, que alonga um pouco mais a silhueta, né? Pra quem é mais baixinha. Pois é, não tem essa questão, só pode usar choker quem tem o pescoço mais longo, não? Não, não, de maneira alguma. Acaba com essa história, gente, dá pra todo mundo entrar na moda, dá pra todo mundo ficar no... Exatamente. A gente procura assim, tem pessoas que não se sentem muito confortáveis ainda, ainda acham que tá amarrando, né? Prendendo. Pode usar ela um pouquinho mais baixa no pescoço, um pouquinho mais folgadinha, que fica charmosa do mesmo jeito, na tendência e sem ficar incômodo. E aí, se quiser dar essa alongada, a dica é essa, coloca um longuinho mais embaixo. Faz uma sobreposição com uma peça mais alongada, pode ser um colar de camadas, com correntismo, que tá usando muito também, que vai dar esse tchan. O que eu também tô achando interessante, bacana pra esse verão é que a gente percebe que está, na realidade, um mix muito grande de todo, parece que juntaram todas as tendências pra esse verão e colocaram nele. Porque vem, como você disse, vem correntismo, vem o metálico, é tanta mistura. Com certeza. A gente, assim, o verão é a estação mais alegre, a gente sempre fala que espera o verão pra viver os melhores dias do ano, né? Então, traz esse mix de sentimentos, de momentos, que a gente, horas, quer estar um pouco mais glamourosa, com mais brilho, horas, quer estar mais descolada, mais despojada, mas a gente sempre quer estar numa produção bonita. Então, esse mix de tendências permite isso pra gente. Então, a gente vem com o metalizado, o dourado, aí vem com o elemento marinho, vem com o neon, com a pedraria, e em algumas situações a gente consegue misturar isso tudo numa peça só, né? Exatamente. Você fez, inclusive, tem uma composição aqui de pulseiras. Olha que lindo. E dá pra usar tudo junto. Tudo junto. Dá pra usar tudo junto, olha só. Mistura tudo, combina com tudo. Combina com tudo. E fica lindo, gente. Fica lindo. Olha só, que coisa mais linda. Mostra aí, por favor, Márcio, olha. Coloca tudo no braço, gente. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Como a gente fala, uma calça jeans, uma blusa branca, colocou o acessório colorido da tendência, já tá pronta pra qualquer festa. Já tá pronta pra qualquer balada. Pra qualquer balada, isso mesmo. E aí, me chamou também a atenção esse trabalho que você fez aqui, que você fez exatamente essa, mais uma pedra natural também, né? Aham. A turquesa. E exatamente essa cor, né? Que é uma cor muito bonita também que tá... É. A turquesa, ela já é uma queridinha nossa, né? A gente até chama, diz que é o preto do acessório e a turquesa, porque ela combina com praticamente tudo, né? E aqui a gente trouxe, vou tirar aqui só pra te mostrar melhor. É uma peça que ela é alongada, né? É uma peça super versátil, que é também outra tendência, a gente ter peças funcionais. Exatamente. Quando ela arruma, eu não sei se vocês prestaram. Bota de volta como tava, só pra quem tá em casa ter noção do que foi. A pergunta que eu fiz a ela. Pra vocês verem. Olha só como tava. O fecho dela já é um fecho diferenciado já. É um fecho especial. Que ele já serve como a choker também, né? Exatamente. Então, você, se quiser ele mais longo, tira ele e coloca ele longo. Isso. Não é isso? Pode usar ele mais alongado. Coloca ele assim longo, mais alongado. E se você quiser brincar também, colocar, fazer ele... O fecho dele já foi exatamente pra isso, porque é bem charmosinho também. E você já vira ele e coloca o fecho pra frente. Olha só que lindo. Fica perfeito. É uma peça que, assim, você saiu de manhã, vai fazer um passeio de barco, vai pra uma festinha de manhã, coloca uma composição mais arrumadinha, uma saída de praia longa, um vestido que tá usando muito, aí você coloca ele mais alongado, vai dar aquele charme, né? Aí, dali mesmo, você já combinou com a turma pra esticar, não repiar, já mudou a forma de usar, coloca um shortinho, já virou outro look com a mesma peça. Exatamente. E, como você disse, tem gente que gosta, quer estar na moda, claro, quer usar choker, quer estar bem... Só que é uma coisa mais glamourosa. E aí ela vem com essa choker também, olha só que linda. Bem delicadinha. Douradinha, bem delicada. Exato. Inclusive, eu trouxe outra peça aqui, ó, uma choker com detalhe neon, pra gente ver que também pode glamourizar com o neon, né? Quando a gente mistura ele com brilho. E é uma peça também que vai do look do dia a dia até uma balada sem problema nenhum. Uma peça super usável. O que que a gente não deve fazer nunca? O que que a gente não deve fazer nunca, se tratando de acessórios... Porque, assim, às vezes a gente fica com medo de errar, de exagerar também, né? Então, a gente não deve fugir da nossa essência, né? Se eu sou uma pessoa que tem um estilo mais clean, mais delicado, eu não vou usar peças chamativas, porque eu não vou me sentir à vontade. Seja uma roupa, seja uma joia, um acessório, um sapato, o ideal é a gente se sentir à vontade e confortável. E passar essa mensagem, né? Do que a gente é. Exatamente. Então, se é uma pessoa que é mais exuberante, que gosta mesmo de chegar chegando, como a gente fala, pode carregar nos acessórios que tá liberado. O verão tá liberado pra isso. Mas a gente deve fazer o que deixa a gente confortável. Seguir sempre o nosso estilo e escolher dessa maneira. Outra coisa que eu vou falar que a gente não deve fazer com as nossas peças, não é nem no sentido tanto de usar, mas também de guardar as nossas peças, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque hoje a gente vê um remix de tendências que já passaram e vêm repaginadas. Então, a gente pode, às vezes, adquirir uma peça com a tendência nova e misturar com o que a gente já tem em casa. Pra isso, é preciso que a gente guarde com cuidado. Então, evitar misturar os metais, guardar o dourado separado do prata. Tem que guardar separado? Sim, porque tem oxidações diferentes. Gente, eu não sabia. Já vou dar um arrumado de uma roupa quando chegar em casa. Pois é. Fica a dica aí pra vocês. O ideal é sempre guardar, armazenar separadamente os metais diferentes, porque a oxidação também vai alterar. Então, aumenta a vida útil da nossa peça, né? Agora, eu queria que o Márcio mostrasse essa peça que eu tô usando aqui. Já veio pra minha orelha. E olha só, não tava. Eu tava com um brinquinho prata e fez um tchan no meu look aqui, né? Tá super em alta também essa peça, não é isso? Super em alta. Todas as celebridades, as famosas estão usando. É super tendência. Olha só, gente, que glamuroso. É uma joia, né? Então, é o Air Cuff, né? Esse verão também vem com orelhas muito ricas, né? A gente tem pessoas que querem enriquecer a orelha, a produção, mas não quer furar a orelha. Então, esse Air Cuff que vem de pressão, os piercings, como esse aqui que eu tô usando, ele é um piercing de pressão, então não precisa furar a orelha, né? Você tá na moda, tá na tendência, fica elegante, mas sem ter desconforto nenhum. Super tendência. Você chamou a atenção, Sil, pra turquesa, só que tem uma outra peça aqui também, que ela já combina o turquesa com o coral, que também a gente percebe que é, olha só, tem aqui, a gente percebe o coral aqui e tem essa peça aqui maravilhosa. Olha só que linda. Que combina tanto o turquesa quanto o coral, que o coral também tem com tudo, né? É como eu te falei, são as pedras naturais, né? O coral natural, a turquesa natural, porque essas são materiais que enriquecem realmente e transformam as peças em verdadeiras joias. Quando a gente mistura com metalizado, como tá aqui, o dourado com o cristal, se torna uma joia de família, né? Vai ficar de herança aí. Vai ficar de herança, com certeza. Então é uma peça maravilhosa, que enriquece qualquer look. E pro Réveillon, super pedida, porque vai quebrar o branco e ao mesmo tempo a pessoa vai usar o verão inteiro, porque é uma peça colorida, bonita, né? Tá lindo, lindo mesmo, gente. Ai, que bom que você gostou. Linda essa coleção que ela trouxe aqui pra gente. Tem pra todos os coxas. Eu esqueci, ela disse o nome dessa franjinha, pra mim é uma franjinha. Tassel o nome. Ainda tem Tassel também, gente. Olha só que linda. Então dá pra brincar bem muito. Como a gente bem explicou aqui, né? A Sil bem explicou, a gente tá tendo um mix de todas as tendências. E é só ir jogando uma coisa com a outra e... Sim, com certeza. Tá aqui a prova de que dá certo e de que fica muito bonito, não é isso? Com certeza. Pode misturar sem medo, pode usar à vontade as peças. O brilho tá liberado pra o dia também, não tem mais isso. Ah, eu só vou usar um brilho à noite. Não, pode usar de dia. A dica principal é o que a gente já comentou. Siga o seu estilo, né? Não se force a usar uma coisa só porque tá na moda. Dá pra gente adaptar o que é tendência ao nosso estilo sempre. Só procurar uma peça mais delicada, uma peça mais exuberante. E sair desfilando por aí, arrasando. Aí, linda, pronta para arrasar. Com certeza. Sil, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pelo presentinho. E bom que você gostou. Adorei. Olha aí, a gente volta daqui a pouquinho porque ainda tem muito mais informação. A gente ainda vai mostrar pra vocês também aqui. Olha, de repente, você sai em casa, gostaria de fazer uma ceia, mas não tem tempo ou não sabe cozinhar. Eu te passo já já a dica do se fazer. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Um, 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 um. Obrigado.